Aí galerinha, ó, serviço do doido hoje é só alisar pau. Mas de novo essa gravação do caralho, hein, porra. Ô doido, mostra como que você sabe alisar aí. Ensina aí, ensina aí como que você faz. Vai, mostra, pega a massa, tal. Pega a massa. Não, não é pra lamber a massa não. Dá a limita nela pra ver se tá burra. Aí você passa como aí, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Ah, de ponta cabeça, de banda. Ó, aí sim sabe alisar, hein. Vai lá no cunha lá, vai dar, ô cunha. Vai lá com o cunha na cara, ó. Aí sim, ó, aqui no meio tá lisinho, mas ele só alisa no meio, ó. Pra cima tá feio e pra baixo tá feio, ó. É só o meio que tá lisinho. Rapaz do céu. Sardinha Construções. Aí. Só o meio da pipoca. Faz um L aí, doido. Faz um L. Faz um L. Faz um L.